De acordo com o boletim de ocorrência, o estudante Ian Costa de Campos, de 27 anos, natural de Cambuquira, estava em um luau na Praça do Treviso, em Três Corações, quando três homens vestindo capuzes chegaram em um carro, desceram e o agrediram apauladas na cabeça. Ainda segundo o boletim, um dos agressores disse à vítima que ele flertou com a sua mulher. A polícia informou que a vítima chegou a ser socorrida por amigos e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os familiares de Ian clamam por justiça. É porque está muito mal contado, foi uma coisa muito pesada, é muito difícil para quem ama alguém acontecer uma coisa dessa, a gente tem que estar muito forte, todo mundo agora, e é o que a gente quer, é justiça. Se alguém souber de alguma coisa, puder falar, entendeu? Porque está muito mal contado. A mãe do jovem explica que não consegue acreditar que não verá mais o filho. É uma dor, assim, que é insuportável, uma dor que não tem explicação. Até agora, assim, eu não acredito no que fizeram com ele. Ele era um menino muito bom, não mexia com ninguém. A polícia segue nas buscas para identificar os agressores. Eu sou mãe, eu peço também muita justiça, porque era um filho querido, e me tiraram ele, assim, do nada.